A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o mundo ficou bem melhor quando eu te falei Nós sentimos os dois e o amanhã vem depois e não no fim Estas linhas que hoje escrevo são do livro da memória Do que eu sinto por ti E tudo o que tu me dás é parte da história que eu ainda não vivi E a força do desejo faz-me chegar perto de ti Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor quando eu te falei Nós sentimos os dois e o amanhã vem depois e não no fim Obrigado! Obrigado! Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim O mundo ficou bem melhor quando eu te falei Em amor Nós sentimos os dois e o amanhã vem depois e não no fim Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigado! Obrigado.